Gafieira Temo designado para um tipo de vale popular Tinha como público-alvo A grande massa Que era impedido de interpretar Os pais do ente Trazia como proposta Inicial Uma sociedade de dança Onde os temas populares Eram tocados de forma submetada Trazendo uma firmeza ao sacão E para completar Seus dirigentes criam um estatuto Registrado pelo compositor Billy Blanco Como Estatuto da Gafieira Que dizia assim Atenção, atenção Não é permitido Abraçar a dama Nem se for sentado na cadeira Outra coisa Freguês embriagado Não pode entrar E por último O traje indispensável É o paletó E a gravata também Convidamos a todos A pegar os seus pares Porque apresento a vocês O regional do choro Infanto Juvenil No guri É o paletó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto